Bom dia pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado, agradecer a vocês por estarem aqui, desculpa um pouquinho do atraso, demorou um pouquinho para eu conseguir deixar tudo em ordem aqui, sei que vocês devem estar cansados aí, quatro dias de evento, acordaram cedo para estar aqui e tal, alguns ainda fizeram uma estendida, que eu sei que o pessoal do Fizzle sempre estende um pouco o evento e tal, depois ainda acorda cedo, então agradecer a vocês aí por estarem aqui. Bom, eu sou o Kemil Zaidan, estou aí na comunidade de software livre já faz alguns anos, esse acho que é o meu sétimo Fizzle, sexto ou sétimo. Esse aqui é o meu Twitter, meu blog, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre mim. Enfim, já coordenei a comunidade do Ubuntu, quando a comunidade do Ubuntu era forte, em São Paulo há um tempo atrás, durante quatro anos, depois, enfim, fui editor da Linux Magazine, hoje estou trabalhando como evangelista lá na Local Web. Inclusive, à tarde, eu convido vocês para assistirem uma palestra sobre desenvolvimento mobile, que eu vou falar de uma experiência que a gente fez lá na Local Web, às 14 horas. Acho que está se chama desenvolvimento mobile do jeito certo, com Randall Bar, Zepto e Córdoba. Se alguém se interessar em assistir, vai ser às duas horas, eu não me recordo da sala, mas por aqui. Bom, falar para vocês um pouquinho sobre licenças de software. hoje, a minha ideia é falar um pouquinho da minha experiência, que, na verdade, esse é o disclaimer, eu não sou advogado, obviamente, então, sou apenas um profissional da área que se interessou pelo tema, pela área de software livre, achou que isso era um tema importante de estudar e tal, fui atrás, comecei a estudar, perdi um tempinho estudando isso, já faz até algum tempo. Então, é a minha visão pessoal sobre esse tema e o meu estudo particular sobre esse tema. É um assunto extenso, não tem, se vocês forem atrás, vocês vão ver que não tem uma coisa assim, ah, é isso, é aquilo. Sempre você vai ter dois lados, sempre vão ter pessoas que podem se contradizer, enfim, ter visões diferentes sobre o tema. Mas é a minha visão aí, um pouquinho sobre o que eu aprendi indo atrás desse tema aí. Bom, no Brasil, o software livre, ele é protegido pelo direito autoral. Tem várias leis, aí eu não vou citar todas, depois, se alguém se interessar mais, pode ir atrás dessas leis e dar uma olhadinha. Mas também tem algumas leis internacionais que regem essa área. As principais delas são essa Convenção de Berne e a Convenção de Paris. Então, apesar de terem leis nacionais, por isso que o tema é complexo também, complicado, porque você tem questões locais, tem questões internacionais envolvidas, enfim. Convenções onde o Brasil é signatário e isso vai tornando o tema mais complexo. Mas guardem isso aqui, que no Brasil o software é protegido pelo direito autoral. E o erro número um, direito autoral é diferente de patentes. Isso é uma confusão muito grande que a comunidade do software livre faz, porque patentes de software são válidas em alguns países e em outros não. No Brasil, não é. Então, patentes de software não valem para software no Brasil. Patentes não valem para software no Brasil. E são duas coisas totalmente diferentes. As duas estão dentro desse campo da propriedade intelectual, tanto patentes quanto direito autoral. Mas são campos diferentes do direito. Patentes está dentro do direito industrial, essa área do direito aqui que chama direito industrial. Junto com patentes, você tem marcas também, e desenho industrial está dentro desse conjunto aqui. Já o direito autoral, ele incide sobre obras intelectuais, literárias, artísticas, etc. Então, filmes, músicas, peças de teatro, enfim, todos os quadros, enfim. E também programas de computador e domínios de internet. Então, veja, se você achou que você nunca tinha criado nada na sua vida até hoje, se você registrou um domínio, você é o autor desse domínio. Então, você pode dizer já que você criou alguma coisa. Mas vejam que são coisas bem diferentes. Uma obra literária é bem diferente de um software, mas estão dentro do mesmo campo do direito aí. E o que é uma patente? Patente, a definição clássica de patente é isso aqui. É uma concessão pública conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. Em contrapartida, é disponibilizado o acesso ao público sobre o conhecimento dos pontos essenciais e as reivindicações que caracterizam a novidade do invento. Então, historicamente, as patentes foram criadas para tornar público o conhecimento. É claro que a coisa foi se deturpando ao longo do tempo, da história, mas a ideia é justamente essa, é dar um incentivo para que inventores, inovadores, publiquem o conhecimento, aquele conhecimento não se perca quando o cara morre, enfim. A gente tem que pensar que isso aqui foi uma instituição criada lá no final da década do século XIX. E as empresas, a gente não tinha corporações inventando coisas, as invenções partiam muito mais de indivíduos do que de corporações. E a ideia era que o conhecimento se perpetuasse. Então, era uma forma de publicar aquilo, dar um incentivo para o cara que criou, ele poderia ter um... O Estado concedia a ele uma exclusividade no uso daquilo, na exploração daquele invento. Em contrapartida, ele tornava isso público. E aí ele tinha um certo período onde ele poderia utilizar aquilo. Então, a ideia é essa. Bom, todo mundo sabe, tem aquela coisa, fala, ah, Coca-Cola, ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola, um produto com mais de 100 anos, ninguém sabe a fórmula. Por que ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola? Porque ela nunca foi patenteada. Se ela tivesse sido patenteada, a gente saberia a fórmula. Porque a patente serve para publicar alguma coisa. A Coca-Cola já patenteou até aquela garrafinha dela lá, mas não patenteou a fórmula do conteúdo, da bebida. E patentes de software, como eu falei para vocês, não são válidas no Brasil. E eu acho isso bom, inclusive. Por quê? Porque patentes são iguais a royalties. Royalties vem da própria palavra, vocês devem, quem sabe em inglês, royal, vem de real, do rei. Então, vem desse conceito aí de patente que, quando você registrava uma patente, o rei, o Estado, te concedia o direito de utilização, de exploração daquele invento. Então, se alguém quiser, eu registro o invento, e agora eu posso, para explorar isso, receber royalties. Então, se vocês quiserem utilizar o meu invento, vocês vão pagar royalties para mim. Ou seja, aquilo que o rei concedeu que eu recebesse em nome desse invento, em nome dele. E por que royalties é ruim? Por que patentes são ruins? Porque patente é a ideia. Eu posso patentear uma simples ideia. Isso está cada vez mais comum. Antes de você ter uma implementação funcional, você registra a patente. A hora que alguém vier com uma implementação, você processa a pessoa e ganha royalties de alguma coisa que você nunca implementou de verdade. E, no caso do software livre, isso torna mais complicado ainda, porque você proíbe uma implementação livre de algo que é protegido de patente. Bom, alguns casos aí que a gente pode recordar. Quem está um pouquinho mais de tempo no software livre, se recorda desses casos aqui. no DVD, por exemplo, quando o DVD era alguma coisa sensacional, há uns 10 anos atrás, por exemplo, todo mundo queria ter DVD, todo mundo queria poder ver DVD no seu computador, etc. Dava um trabalho. Por quê? Porque o DVD era... ele é um formato patenteado, tem um consórcio de empresas que criou o formato, eles patentearam esse formato, e qualquer um que quisesse implementar num device, num DVD player, num computador, num software, teria que pagar royalties para esses caras, para esse DVD consortium, que se chamava, consórcio do DVD. Inclusive, era um formato, tinha uma chave que era criptografada, tinha uma chave, você tinha aquela coisa... Hoje em dia, isso a gente nem vê muito mais, mas tinha formatos... Eles dividiram o mundo em alguns pedaços, para não ter pirataria, então, você comprava um DVD na Austrália, não funcionava nos Estados Unidos, não funcionava no seu aparelho aqui, etc. Essas coisas meio que se acabaram um pouco. Então, ninguém poderia implementar uma biblioteca para descriptografar o DVD, para ler o DVD, porque ele era protegido de patentes. Isso se você vivesse num país onde patente de software é válido. Por isso que a gente tem essas confusões. Se a gente fizesse isso no Brasil, ok, beleza, eu posso fazer, eu posso usar. Se a gente fizesse isso nos Estados Unidos, onde patente de software é válido, a gente não poderia utilizar, nem poderia implementar. Mesma coisa acontece com o MP3, que virou um formato padrão, mas que é um formato patenteado lá pela Fundação Fran Hopper. Existe, implementa... Para tudo isso, existem implementações livres, mas feitas normalmente em países onde patentes de software não são válidas, ou a contrasenso mesmo. A gente tem o Samba, que na verdade implementa um protocolo da Microsoft, que é o CIFIS. E mais recentemente a gente teve o EF, toda aquela discussão em torno do EF, enfim, que substituiu a BIOS, e teve aquela discussão dos softwares que vinham embarcados com o Windows, e para instalar outra coisa, eu precisaria comprar uma chave da Microsoft, porque o bootloader, que era feito pelo UEF, ele só carregaria na memória um kernel assinado digitalmente com uma chave da Microsoft, que é a chave que vem embarcada no sistema, e isso teve toda aquela discussão, no final você podia, hoje em dia você pode desligar isso e dane-se. aí você pode carregar o que você quiser. Mas quando o formato veio à tona e o protocolo, a tecnologia foi, se tornou pública e tal, teve toda uma celeuma no ambiente de software livre, como que as pessoas iriam fazer para conseguir rodar GNU Linux nos seus novos computadores. É importante também a gente prestar atenção em que formatos, que especificações abertas é algo diferente de software livre. Eu posso ter formatos abertos que são softwares livres, como o ADF, por exemplo, etc., mas eu posso ter também softwares proprietários que têm especificações abertas. E esses formatos proprietários podem ter implementações livres. Como? Se elas forem originadas em países onde as patentes de software não são válidas, ou... Opa! Ou se o dono dessa patente disser que não vai cobrar os royalties caso alguém implemente elas. O que acontece também. E no caso de a gente ter a especificação aberta, fica fácil de eu ter uma implementação em software livre, com código aberto. No caso dela não ter, eu posso fazer por engenharia reversa, porque patente de software não é válido no meu país. Se eu quiser entender aquilo e implementar, fazer uma engenharia reversa daquilo, compreender o funcionamento, implementar de uma forma aberta, colaborativa, eu posso também. Eu espero que vocês... Vocês estão entendendo, está muito complexo. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta, manda bala. Está bom? Bom, a gente... Exemplos de casos como esse. O PDF, por exemplo, é um formato que ele é... Ele tem uma autoria fechada, mas a especificação dele está aberta, o formato da Adobe, enfim, mas a Adobe publicou a especificação, falou que quem quisesse implementar poderia e ela não cobraria os royalties. O zip é a mesma coisa, também tem um dono, uma empresa que criou, etc., que também abriu a especificação, inclusive, o zip é usado em uma série de outros, por exemplo, como o ADT usa o formato zip como container para o formato de documentos. O C Sharp, até outro dia, antes da abertura do código pela Microsoft, ele também era um formato da proprietária, da Microsoft, mas que tinha uma especificação aberta que foi o que permitiu que surgisse o Mono. Então, o Mono era uma reimplementação livre do C Sharp por um projeto aberto. o Java também, assim, um pouco. Então, o Java, a gente tem lá um comitê, o Java, ao contrário de outras linguagens, tem algumas linguagens, por exemplo, Python, Ruby, que você tem uma implementação padrão. Então, lá no caso do Ruby, a gente tem lá o CRuby, lá do Matts, no caso do Python, a gente também tem o CPython, lá do Van Rosson, e qualquer outra reimplementação, se tiver alguma dúvida, se ela está certa ou não, a guia é a compatibilidade com a implementação padrão. No caso do Java, não, você tem um comitê, você tem lá o Java, JCP, Java Consortium Process, alguma coisa assim, e os caras estão lá definindo qual vai ser a próxima versão do Java, por exemplo. E aí, desde a versão 7 do Java, a implementação padrão é aberta, não era assim até antes, a gente tinha a implementação padrão era da Oracle, hoje é a implementação do OpenJDK, mas a gente continua tendo a Oracle JRE, que é a implementação da Oracle, e que é fechada. E o próprio Linux é uma implementação dos padrões do Unix, a gente tem lá o POSIX, a gente tem algum lá que é uma especificação de padrões para Unix, a gente tem alguns outros princípios do sistema Unix, keys, etc. E o Linux acabou sendo uma reimplementação dessas especificações de forma a criar um sistema Unix-like, não era o Unix, mas como ele. Bom, e conforme eu já falei, patentes de software são, no caso de software, patentes são ruins. Por quê? Bom, vocês devem conhecer as quatro liberdades do software livre. Se não conhecem, vou apresentar para vocês agora aqui. Essa é a definição criada pela Free Software Foundation, do que é software livre, e amplamente aceita na comunidade. Então, o que é? Eu preciso ter, para um software ser livre, eu preciso ter as quatro liberdades. é a liberdade zero, que o nerd conta a partir do zero, certo? Então, a liberdade zero é a liberdade de executar o software para qualquer finalidade, ou seja, não importa onde eu vou usar esse software, eu tenho o direito de usar ele. Eu tenho o direito de estudar o software, então, entender como ele funciona, etc. modificá-lo para atender as minhas necessidades. Então, se eu quiser modificar aquele software para me atender melhor, eu tenho o direito de fazer. E eu tenho o direito de distribuir cópias desse software. Essas são as quatro liberdades do software livre. Vocês veem que, em nenhum momento, a gente fala aqui em código fonte aberto. O código fonte precisa estar aberto. Não, a gente fala de liberdades. Na verdade, o código fonte estar acessível é só uma condição para atender essas quatro liberdades aqui. Mas, simplesmente ter o código público não torna um software livre. Essa é uma outra confusão que, às vezes, aparece em comunidades de software livre. Não é porque o código está acessível e publicado que ele é um software livre. Se eu não puder, se alguma dessas liberdades, por exemplo, se eu não puder distribuir cópias, de nada adianta. Eu não posso dizer que isso é um software livre. Porque, para ser livre, eu preciso poder distribuir cópias. E aí, eu estou entendendo um software livre como open source, open source como software livre. Eu não faço essa distinção. Eu sei que tem diferenças, mas eu acho que essa é uma dicotomia que faz muito mais sentido em países de língua inglesa. Porque a palavra free em países de língua inglesa significa gratuito e livre. Aqui não. Em português, a gente tem duas palavras distintas para isso. Então, lá fora, havia justamente essa dificuldade das pessoas entenderem que software livre não era um software gratuito. Não era um software que era distribuído de forma gratuita. Não era um freeware. Então, tem até a frase clássica do Stalman que fala free as in free beer, free as in freedom of speech, not free beer. Então, é livre como em liberdade de pensamento, não em cerveja de graça. Então, o software é livre nesse sentido, como livre pensar, não porque eu te dei de graça uma cerveja. E as patentes de software, elas impactam diretamente no ambiente de inovação e competição. Isso tem até os países que aceitam patentes de software como algo válido, tem toda uma discussão se devem manter isso. Nos Estados Unidos tem uma guerra, uma discussão grande sobre se eles devem acabar com isso ou não. A free software é uma das que milita para o que acaba, enfim. Por quê? Opa! Os amigos pedindo URL de streaming. Se alguém puder tuitar, ajuda. Enfim, porque hoje, hoje a gente tem um mercado que é globalizado. Então, faz pouco sentido. Vocês têm essas diferenças de leis entre um país e outro. E isso acaba dificultando o comércio, a inovação entre os países que aceitam patentes como algo válido, acabam podendo inovar menos. Ou tendo mais dificuldade, pelo menos, para inovar. O alcance dessas regras são limitadas. Então, a gente vive num mundo globalizado. Eu digo, aqui no nosso país a gente não vai aceitar patentes, só que no outro aceita. E isso acaba tendo um alcance muito limitado. E traz uma desvantagem competitiva, para o software livre principalmente, e para os países onde elas são válidas. Então, se eu sou proibido de implementar uma biblioteca de DVD, por exemplo, para ler e criar DVD, isso é algo que me restringe e me impede de competir de igual para igual com outro lugar onde isso é possível. Bom, por exemplo, como que isso se traduz? Na prática, eu conheço melhor os repositórios do Windows, perdão, do Ubuntu do que do Debian, por exemplo. mas isso, eu até deveria ter dado uma pesquisada nisso, mas isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem também. Ah, esse aqui está no repositório non-free do Debian, então é um software proprietário. Eu não conheço, não sei, precisaria até pesquisar, mas, por exemplo, a gente tem a mesma coisa no Ubuntu, só que ele não chama non-free. No Ubuntu, a gente chama de multiverse. Então, são esses softwares protegidos por patente. Todos eles estão lá com licenças livres e códigos fontes acessíveis. Se você for lá e buscar pelo repositório multiverse quais os pacotes que estão lá, vocês vão ver que são aplicações livres, com licenças livres e com código fonte. Só que tem softwares lá que são protegidos por patentes, então você separa isso no repositório separado, porque alguém que está em um país onde essas patentes são válidas elas em tese não poderiam baixar a software desse repositório. Eu excluo esse repositório lá do meu source list e acabou. Não baixo nada de lá. E a mesma coisa, você tem, aí sim, lá no Ubuntu você tem um repositório que se chama Restricted, que tem, sei lá, uns 20 pacotes, é pouca coisa, com aí sim software proprietário que é distribuído praticamente driver da NVIDIA, um ou outro um ou outro pacote da Intel que tem para você manipular firmware, enfim, algumas outras coisas lá. Aí, um erro, outro erro muito comum, que a gente vê muito, é confundir direito autoral com copyright. na verdade, são implementações diferentes, para falar num nerdês, implementações diferentes da mesma lei. Então, o direito autoral, ela tem um foco, como o próprio nome diz, no autor, nos direitos do autor. O copyright é a lei americana, enfim, que tem foco na obra, nos direitos da reprodução. foco é na cópia. Uma tem origem lá romano-germânica, outra tem origem anglo-saxã. Uma vem lá da common law inglesa e a outra vem do direito do autor, do droit d'autour, da matriz francesa, que é de onde vem a nossa lei historicamente. Então, ambas compartilham muitas coisas, até porque a gente tem aquelas convenções internacionais que regem algumas regras básicas e tal, mas elas têm também diferenças fundamentais. entre elas. Então, essa aqui é a de origem brasileira, essa aqui na Inglaterra, Estados Unidos, Japão, alguns outros países é a que vale. E o copyright, o que é? O copyright é esse simbolozinho aqui que a gente está mais acostumado que a gente tem mais acesso a informações de lá do que daqui. Então, diz o quê? Que todos os direitos estão reservados. Então, a gente é bem conhecido isso aqui. Isso quer dizer que o quê? Todos os direitos são do autor. Se você quiser fazer qualquer coisa diferente, você tem que perguntar para o autor se ele permite ou não. E se o autor não expressa a licença, a obra automaticamente está em copyright. E isso também vale para o Brasil. Então, se o autor, não basta eu publicar o meu código no GitHub para ele se tornar um software livre. É aquilo que eu falei, não basta o código estar acessível para ele ser software livre. porque, pela lei, se eu não expresso o que eu quero que façam com a minha obra, todos os direitos são meus, as pessoas não podem fazer nada diferente do que eles se reservam a fazer. E aí, a gente tem que licenças, na verdade, de software são nada mais do que contratos. Contratos são restritivos por padrão. Quando a gente compra, por exemplo, um Windows, às vezes a gente não se toca disso, mas quando a gente compra um Windows, por exemplo, a gente não está comprando o Windows, por mais que eu vá lá, na época que a gente tinha, comprava a caixinha, o CDzinho, levava para a minha casa, eu não estou comprando o Windows, eu não posso fazer o que eu quiser com ele. Eu estou comprando uma licença, uma permissão para utilizar o Windows da Microsoft. E esse contrato, essa licença, essa permissão é regida por esse contrato, essa licença. E lá diz o que eu posso fazer ou não com esse software. então lá tem uma série de restrições, ninguém lê, todo mundo vai lá, next, 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 finish. Mas lá diz o que eu posso ou não fazer. Então, em tese, por exemplo, se eu comprei um computador e veio com o Windows, se eu for revender ele no futuro, eu tenho que tirar esse Windows para vender. Por quê? Porque a licença é pessoal e transferível, ela é para mim, eu comprei, está atrelado à minha pessoa. Se eu fosse revender aquele computador, eu teria que dar ele sem o Windows. quase ninguém faz isso. Aqui todo mundo usa software livre, mas normalmente as pessoas compram um computador com Windows, revendem ele com o Windows. Sim, tem uns casos, empresas compram lotes de licenças e tal. É, exatamente. E aí qualquer um, qualquer um pode escrever uma licença, qualquer um pode criar uma licença, não é algo, se você quiser criar a sua licença, você pode, para o seu software. O Mayula, que é o End User License Agreement, é uma licença. Existem essas diferenças de licenças, às vezes, para grandes empresas, tem mais flexibilidade ou não, as licenças para o usuário final são um pouco mais restritivas. E licenças padronizadas facilitam muito. Então, é isso que o software livre fez. Padronizou uma série de licenças e a gente acabou utilizando elas, meio às vezes sem saber e até sem ler, sem nunca ter lido. E algumas delas são muito curtas. Se vocês tiverem a curiosidade, é muito, uma licença MIT tem um parágrafo, basicamente. Então, é muito rápido de entender. E os contratos, como eu falei, contratos são restritivos por padrão. Porque o contrato estabelece, ele normatiza uma relação. eu posso me relacionar com você de forma livre, independente, a gente não tem regra nenhuma. Se eu crio um contrato, eu estou dizendo aquilo que eu posso ou não fazer ou aquilo que nós não podemos fazer. Tem também essas duas formas de fazer. Eu posso estabelecer aquilo que você pode fazer, então, tudo fora daquilo é proibido, ou estabelecer aquilo que não pode ser feito e qualquer coisa que não seja aquilo está permitido. Opa, esse negócio que está, esse passador, ele pulou bastante, meu passador pulou bastante. Bom, como que a gente garante a liberdade? Então, já que contratos são restritivos, A GPL foi a grande licença que foi criada para garantir a liberdade. Deixa eu só perguntar como está o meu tempo. Tem ideia? A GPL foi a grande licença criada para garantir as liberdades. Então, ela garante aquelas quatro liberdades do software livre que eu falei para vocês lá atrás. e ela adiciona uma regra extra que não faz parte do conceito do que é software livre. Mas, ela exige que a redistribuição seja pela mesma licença. Tem aqui o share alike que a gente fala. Então, caso eu pegue um software em GPL, passo um fork, crio uma modificação, se eu decidir distribuir ele, eu tenho que distribuir sob a mesma licença. Não posso alterar a licença. Essa é a principal qualidade, a principal característica da GPL. Ela, na verdade, é um grande hack. É uma licença não criada por um advogado, mas por um nerd, pelo Stallman. E, ela faz o quê? Ela muda o foco da licença. O foco deixa de ser a obra ou o autor e passa a ser no usuário. a garantir que o usuário tenha liberdade, tenha aquelas quatro liberdades garantidas no uso do software. E é por isso, a gente tem alguns exemplos, óbvio, os softwares do projeto Gnu, quase todos, são sobre o GPL, o GCC, o BASH, etc., só para vocês terem uma ideia. Mas é por isso que a gente brinca que essas licenças como a GPL são licenças que criaram esse conceito de copyleft. Então, onde a gente tinha lá todos os direitos reservados, a gente tem todos os direitos invertidos, all rights reserved, reversed. Por quê? Porque eu inverto a lógica da licença. Ela é um contrato não mais para restringir, mas para garantir liberdade. Ela não tem mais o foco nem na obra, nem no autor, mas no acesso ao software e na liberdade do usuário. E é por isso que essa licença é tão legal. porque quem está interessado nisso acha isso aqui porque isso aqui é um grande hack que foi feito no nosso ambiente jurídico. Bom, a gente tem aí a versão 3 da GPL que saiu aí há uns 5 anos mais ou menos e ela veio muito por causa da tivoização que a gente fala. O caso do tivo. Aqui a gente nem viu esse bichinho aqui, mas esse aparelho aqui chama tivo fez muito sucesso lá fora, foi praticamente o primeiro media player acessível nos Estados Unidos e ele vinha com Linux embarcado. Por conta disso, não só Linux, mas vários outros projetos de software em GPL, por conta disso ele tinha que liberar o código fonte. Só que eles implementaram lá uma trava que era uma assinatura criptográfica, que é a mesma coisa que o F faz hoje. Foi a primeira vez que a gente viu isso. Então eles liberavam o código fonte, você poderia até tentar alterar para melhorar e fazer algum, implementar mais funções e tal, só que se esse software não fosse assinado com a chave criptográfica da tivo, ele não rodava. Então de nada adiantava ter o código fonte aberto, porque você não conseguia fazer nada com ele, você não conseguia mudar o conteúdo do software lá dentro, porque o bootloader carregava só se aquele sistema tivesse assinado com uma chave. Então a GPL3 tentou resolver isso, então ele tenta impedir o uso de DRM, e é por isso também que a adoção foi bem menor que a GPL, porque tem pessoas que acham que DRM é aceitável. E basicamente ele não fala que você não pode fazer, mas ele fala que se você se o código for assinado para uma chave, você tem que publicar essa chave também. É basicamente essa a diferença principal da GPL2 para 3. Tem alguns projetos que usam, KDE, QT, Samba, Drupal, etc. A Afero GPL, a GPL, ela é igual a GPL, mas para o ambiente de nuvem, porque quando a gente está no ambiente de nuvem, a gente tem essa dificuldade de entender quem que é o usuário. Então, digamos que eu estou, o usuário é aquele cara que criou um projeto, que forcou o projeto e colocou ele na nuvem, ou o usuário é o usuário final mesmo? Então, de quem é a liberdade? É do cara que, eu, desenvolvedor, pego um projeto open source, livre, utilizo ele para criar um produto. Esse produto agora está na nuvem, é acesso simplesmente pela web. quem que tem que ter acesso ao código-fonte do projeto original? Eu ou vocês? Então, a Afero, ela tenta estabelecer essa distinção. Então, ela define o usuário também como aquele que usa o serviço, mesmo que ele esteja online, acessível, na web. Então, a gente tem aí esses projetos, por exemplo, o Launchpad, o Media Goblin, que é um projeto da própria Linux Foundation, que é uma espécie de Flickr com o YouTube. que são o Launchpad da Canonical, que é aquela repositória de software que o próprio MongoDB também utiliza. Então, esses softwares que são feitos para serem utilizados na nuvem, normalmente, principalmente lá da Free Software Foundation, utilizam o AGPL, justamente para garantir essa liberdade em todos os pontos. A gente tem a LGPL, que foi criada para ter compatibilidade com a licença BSD, ela permite o uso em softwares proprietários, mas ela exige apenas a disponibilidade do código-fonte. Então, ela exige que você disponibilize o código-fonte que está em GPL. Ela, obviamente, não é uma licença copyleft, porque ela não exige que seja distribuída sobre a mesma licença, e ela é muito utilizada em bibliotecas, porque você vai incorporar aquele software em uma biblioteca, em um software seu, e você evita que aquele software contamine, aquela licença contamine o seu. Por exemplo, o projeto Vorbis utiliza, o OGG, OGV, LibAV, muitas bibliotecas utilizam essa LGPL para dar mais flexibilidade para quem vai utilizar a biblioteca, restringir tanto o uso da biblioteca por parte de quem vai utilizar ela. A gente tem a licença MIT, ela é uma licença criada lá no Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e aí a gente entra na categoria das licenças permissivas, porque elas permitem uma liberdade de uso muito maior do que as copyleft, por exemplo. Ela exige apenas a inclusão dos termos da licença e autoria, essa é uma que tem dois parágrafos, eu creio, se vocês se interessarem em ler, é interessante, ela permite que você feche o código-fonte, as licenças permissivas normalmente permitem que você feche o código-fonte, ela, meu Deus, esse meu pointer está com problema. Acho que eu vou começar a utilizar aqui. Permite o fechamento do código-fonte, ela pode ser incluída em software GPL, mas não o contrário, eu posso incluir uma biblioteca, por exemplo, em MIT num software GPL, mas não posso incluir algo em GPL num MIT, o urban rails é MIT, o jQuery é MIT, o Node.js, o Mono, então são alguns exemplos que utilizam. A licença BSD, ela foi criada lá para o sistema operacional BSD, Berkeley Software Distribution, ela possui várias versões, tem versões com duas parágrafos, três parágrafos, tem uma série de versões dela, é uma licença bem antiga, uma das mais antigas, ela precede até a GPL, ela também permite que eu feche o código-fonte, utilize esses softwares em software proprietário, ela é usada pela Apple, obviamente, para fazer o Mac OS, o kernel do Mac OS, é o kernel do FreeBSD, é modificado pela Apple, o Safari utiliza o WebKit, eles pegam, fecham o código e utilizam para o Safari, e aí ele é usado entre os projetos do FreeBSD, Redis, OpenSSH e o WebKit, como eu falei. A gente tem a Apache License, ela também é uma licença que preserva as quatro liberdades, ela declara a não imposição de royalties, então, para países onde patentes são válidas, eu já digo de antemão que eu não vou impor o meu royalties sobre esse código, sobre essa propriedade intelectual, então, apesar disso, ela é compatível com a licença de PL, V3 apenas, não exige mudanças sobre o mesmo código, ela não impõe que mudanças desse código sejam distribuídas sobre a licença Apache, apesar disso, ela diz que as partes que não forem modificadas devem permanecer sobre a mesma licença, e a gente tem todos, a maior parte dos projetos da Apache utilizam essa licença, o Android, o Google utiliza muito a Apache, porque ele é uma empresa que quer, quando ele libera o código dele, ele quer declarar que ele não vai fazer o uso das patentes que ele tem em cima desse código, isso, no ambiente jurídico, torna a coisa mais utilizável, se tem menos dúvida acerca do que pode acontecer, o SourceFord também foi liberado sobre licença Apache, então, é muito utilizado por empresas que querem abrir código e declarar que não vão fazer, não vão impor royalties sobre o uso desse código. A gente tem a Mozilla License, ela é considerada um meio termo entre o BSD e a GPL, ela foi criada pela fundação Mozilla, obviamente, ela preserva as quatro liberdades também do software livre, ela permite a interoperabilidade com o software proprietário, mas não o relicenciamento de código, eu posso utilizar software com outras licenças, inclusive software proprietário, junto com o software que está sobre a licença Mozilla, mas eu não posso modificar código que estava originalmente em Mozilla License, ela é copyleft, por essa questão mesmo, o que foi liberado em Mozilla não pode ser alterado, tem que permanecer sobre a mesma licença, sobre a Mozilla License, mas eu posso utilizar outros softwares de outras licenças, inclusive proprietárias, junto com ele. As modificações, e modificações, essa é uma questão importante, que se eu modificar esse software, que estava sobre o Mozilla License, eu não posso utilizar o mesmo nome nele. Então, se eu tenho lá o código do Firefox, se eu resolver criar o meu navegador em cima do Firefox, eu não posso modificar alguma coisa no código do Firefox, eu não posso mais chamar ele de Firefox, tem que chamar ele de outra coisa. Aí é uma característica para preservar a marca, então, se eu alterar em alguma coisa o código dele, tem que chamar ele de, sei lá, outro nome, tem que dar outro nome para esse projeto. Óbvio, os projetos da Mozilla usam Mozilla License, Firefox, Thunderbird, LibreOffice, é um deles também que adotou a Mozilla License. Bom, eu tenho uma série de outras licenças, para tentei passar só pelas mais conhecidas, acho que até acelerei um pouco demais, eu sei que o negócio é denso, o assunto é meio denso, enfim, a gente até fica meio zonzo com tanta licença, com tanta regra, tentei falar das principais para vocês, tentei dar um básico para a gente compreender um pouco esse universo e não se queimar com isso, talvez, conheço pelo menos uma pessoa no Brasil que se deu mal com isso, que foi o Blaines, alguém, o Blaines está aí? Não, né? Luiz Blaines, que criou uma interface, foi o cara que primeiro criou uma interface Linux, um gerenciador desktop, parecido com Windows, chamava Blaines, e ele fez isso, ele sofreu, até conversei com ele, posso falar de você na palestra de amanhã? Ele falou, não, pode, ele alterou, ele não entendia como é que funcionava, ele tirou o copyright, a licença do software que ele utilizou, enfim, isso deu um baita problema para ele, no Brasil é mais difícil de acontecer essas coisas, mas eu espero que não aconteça com vocês, existem várias outras, passei só pelas mais comuns, a gente tem a licença do Eclipse, que é utilizada para alguns projetos, a gente tem a CDDL, que foi uma licença que é a licença do ZFS, foi criada pela SAM lá para ser incompatível com a GPL, para forçar a adoção dos solares, a gente tem até uma licença da Microsoft, agora que a Microsoft está toda paz e amor, quem entrou em coma há uns três anos atrás, antes do Satya assumir a Microsoft, acordou agora, não é a mesma Microsoft, a Microsoft está até liberando código open source e falando que ama o Linux, a gente tem uma licença, tem uma licença, qualquer um pode escrever sua licença, tem Be Aware License, é uma licença de um parágrafo, basicamente ela fala assim, se você acha, você precisa, não pode mudar a autoria, o autor sou eu, se você acha ele seu software útil e puder me comprar uma cerveja quando a gente se encontrar, é isso, pronto, basicamente é essa. O Hélio Loureiro, se ele estiver me assistindo, o Hélio, ele utiliza nos softwares dele essa licença aqui. Tem artistic license, por exemplo, para ícones, para coisas ligadas mais à arte, a gente tem open font license, para fontes, a gente tem o Creative Commons, que dá para fazer uma outra palestra, umas duas ou três palestras, que, na verdade, o Creative Commons pega todo o conceito da GPL e leva para o mundo das obras artísticas, e é muito bacana. Então, você tem lá aquelas obras literárias, imagens, filmes, músicas, etc., e aí eu posso criar, na verdade, ele é uma suite de licenças flexível, onde eu posso especificar aquilo que eu permito ou não que façam com a minha obra, que eu posso remixar, se eu posso forcar, se eu posso, enfim. E, é basicamente isso, se alguém se interessar mais pelo assunto, eu aconselho alguns sites, por exemplo, tem o site da Black Duck, que é uma consultoria americana que tem várias informações sobre licenças, e tem até um site interessante que indexa software, enfim, chama Open Hub, é bacana, obviamente, Free Software Foundation, Open Source Initiative, opensource.org, a iniciativa do Open Source, a OSE, no site você encontra todas as licenças, o texto de todas as licenças, bem fácil para ler, quem se interessar, eles têm um processo para provar, se você quiser criar uma licença diferente, e quiser que alguém ateste que ela é uma licença de software livre, você pode submeter, e eles estudam, e te dizem, se há ou não, até a Wikipedia é válido, livros, Ronaldo Lemos, um cara bacana, um dos poucos, acho que, advogados que entende do assunto, que fala coisas que não são nonsense, todo o pessoal, na verdade, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio, vocês podem pegar os livros para ler, tem coisas bacanas, legíveis, e que você fala, meu, apesar de esse cara ser advogado, não tem nada a ver isso aqui, não, os caras entendem do que estão falando, tá? Então, é basicamente isso, tem meus contatos aqui, se a gente tiver um tempo para perguntas, tem tempo para perguntas? Se alguém tiver um tempo para perguntas, quiser perguntar alguma coisa, alguém? Minha pergunta é a seguinte, se uma empresa privada quer comprar um software proprietário no Brasil, normalmente tem um representante, um distribuidor, e às vezes o dono do software, uma empresa estrangeira, às vezes nem tem a filial aqui. Sim. Então, você, na verdade, está fazendo um contrato com o distribuidor. Sim. E aí você, quando vai instalar o software, dá um ok no EULA. qual a validade desse EULA, se ele é produzido pela empresa original e você tem um contrato com o distribuidor? Essa é a minha dúvida. Isso é bem discutível mesmo. Eu não tenho muita resposta, uma resposta firme para te dar. Eu sei que, assim, eu sei que tem uma norma jurídica de que, por exemplo, qualquer contrato válido no Brasil tem que estar escrito, por exemplo, em português. E é por isso que, quando o... o Creative Commons veio para o Brasil, o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV traduziu todas as licenças para o português para estimular a adoção delas aqui e a validade delas aqui no Brasil, inclusive pelo governo. Na época, tinha o site do Ministério da Cultura era disponibilizado sobre o Creative Commons, ali na época da gestão do Gilberto Gil e tal. E aí teve até quando a Ana de Holanda lá mudou, ela tirou o Creative Commons do site, teve toda uma discussão, mas a gente sabe disso, mas apesar, eu acho que, eu não sei se a licença do Windows hoje, faz muitos anos que eu não uso o Windows, não sei se ela hoje está em português, eu lembro que era muito comum você pegar ela em inglês mesmo. Então, isso é um negócio meio discutível, assim, eu não tenho muito uma... É claro que também tem uma questão, você tem que dar acesso à licença também, ela não precisa... você não necessariamente tem que estar lá, mas você pode falar para ela, acesse a licença aqui. Alguns softwares fazem isso, ela coloca um link para a GPL, alguma coisa, e aí lá no site da Free Software Fáldeis você tem tradução para várias línguas e tal, mas é uma questão que eu não tenho uma resposta para te dar, na verdade. Mais alguém, gente? Dá tempo de mais alguma pergunta? Acabou? Já até desligaram aqui o meu negócio. Bom, pessoal, obrigado, obrigado pela presença de vocês, quem aguentou o assunto até o final, se alguém quiser ver a outra palestra. Obrigado.